Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do canal Vô de Táxi, hoje é dia 10 de setembro 2020, são 20 para 5 da tarde e rapaziada, resolvi gravar esse vídeo aqui, assim, já falei diversas vezes aqui no canal, já postei, tanto aqui no canal como lá no meu Instagram a respeito aí sobre dar desconto para o passageiro ou não, né? E assim, a questão não é só dar o desconto, né? Quando eu posto alguma coisa aqui no canal e as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou contra o desconto em si, o que eu sou contra é o tamanho do desconto, né? E aí toda vez que fala de desconto, né cara, isso gera muita polêmica, né? Tem uns que são totalmente a favor, outros que são totalmente contra. O meu caso, que eu sou até a favor de dar um desconto, mas não tão alto quanto alguns praticam, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a galera do Taxi Rio aderiu em peso aos 40% de desconto, né? E não conseguiram fidelizar ninguém, né? Porque só chama com 40%, né? Em alguns grupos de WhatsApp, a galera até comenta, fala, não, não chama só com 40%, chama com preço cheio, chama com 10%, chama com 20%, mas chama muito menos do que com 40%, ou seja, o que vale é o que chama mais. Entendeu? Não adianta se chamar uma vez preço cheio e não chamar mais o dia inteiro, é a mesma coisa que não chamar, porque você vai fazer uma corrida o dia inteiro. Então, o que conta é a maioria das corridas que você faz, no caso, lá no Rio é 40%, é o que tem tocado lá, só isso. Se você não ligar 40%, você não faz corrida, né? E por que eu quis gravar esse vídeo aqui de novo, novamente, e vim falar desse assunto de desconto, né? Porque, assim, muitos colegas, né, você vai em qualquer canal do YouTube aí, de motorista de aplicativo, ou em grupos de WhatsApp dos taxistas e tal, ou tudo que a gente sempre fala quando vai tocar nesse assunto de desconto, a primeira coisa que a gente fala é sobre... Então, pessoal, como vocês viram aí, os cachorros atrapalharam a gravação aí, e bem na hora também tocou uma corrida para mim, que eu fui fazer, e acabei de finalizar a corrida aqui, então vamos dar continuidade, né? Então, toda vez que a gente toca nesse assunto de desconto, né, pelo menos eu sempre ponho em xeque a questão da manutenção do carro, né? Porque a gente sabe aí como que funciona, né, no táxi, a gente é fiscalizado, tem que fazer vistoria anual e tal, e por aí vai, né? A gente vê como que funciona nos carros de aplicativo, que, meu, tá aí a Deus dará, né? Se for parado numa blitz, e aí vê lá que tá pneu careca, beleza, se não, vai ficar rodando aí com pneu careca e tudo mais, a gente sabe como é que funciona, né? Ah, tem táxi que também trabalha com pneu careca? Tem, a diferença é que esse taxista, ele, por exemplo, ele não pode fazer uma corrida de aeroporto, de rodoviária, entendeu? Dependendo, se ele for num desses lugares, é certeza absoluta que vai ter o carro apreendido, e só vai tirar o carro de lá quando pagar todas as multas e deixar o carro em ordem, tá? Mas vamos lá, em cima disso de manutenção e de desconto para o passageiro, onde que eu tô querendo chegar, né? Por exemplo, eu fiz uma revisão no meu carro essa semana, dá uma olhada aí, ó, troquei óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro do ar-condicionado, filtro de combustível, o que mais aqui, para eu não esquecer, vela e cabo de vela, né? E aí um adicional aqui que eu comprei um aditivo de radiador, né? Para sempre estar dando uma completadinha ali, nunca deixar a água muito baixa, né? E olha aí o tanto que eu gastei aí, ó, R$ 494, tá? Repara bem aí, tem algum desconto aí? Zero, né? Vocês viram, zero de desconto, ou seja, a gente não tem desconto, entendeu? Um lugar ou outro, por exemplo, o colega Igor, lá do Rio de Janeiro, é taxista também, eu pedi para ele fazer essa, esse orçamento aqui, como se ele fosse fazer essa manutenção no carro dele lá no Rio de Janeiro, lá, deu um pouquinho mais barato, se eu não me engano, deu R$ 473, tá? Se o Igor assistir esse vídeo, deixa aqui nos comentários aqui, só para confirmar, tá? Agora, vamos pegar esse valor de R$ 494,00 que eu gastei, vamos tirar os 40% que o taxista do Rio dá lá, então, ó, R$ 494,00 menos 40%, caiu para R$ 296,00, então assim, se eu fosse um taxista que trabalhasse com essa margem de desconto de 40%, que eu acho um absurdo, eu acho que eu mereceria, quando fosse fazer a manutenção do meu carro, ter esse desconto, que em vez de eu pagar R$ 494,00, eu pagaria R$ 296,00, é um puta desconto, concorda? E aí, antes que venha alguém aqui, ah, mas vocês têm desconto na compra do carro, nossa, meu, a galera que se apega nisso, que o taxista tem desconto na compra do carro, veja bem, colega, você compra um carro, você vai comprar o carro, ele vale R$ 60,00, R$ 70,00, um exemplo, vamos pôr R$ 70,00, você vai comprar o carro, para você sair por R$ 50,00, tá? Nossa, R$ 20,00 de desconto, só que quando você for vender esse carro, aí vamos supor que ele vale R$ 40,00, você vai pegar R$ 20,00 nesse carro, por ele ser táxi, por ele estar muito rodado, então, não adianta, ainda continua batendo nessa tecla, o desconto de R$ 30,00, R$ 40,00, é impraticável, pelo menos para mim, né, quem continua trabalhando com esses valores aí, ele só tá colocando a corda no pescoço dele, vai chegar uma hora que ele vai se enforcar, e não vai ter como sair disso, ele vai quebrar, porque a manutenção vai chegar, para vocês terem uma ideia, o meu carro é R$ 2019, e essa manutenção aqui, que eu gastei R$ 494,00, é uma manutenção periódica, que é troca de óleo, eu quando troco o óleo do meu carro, eu costumo trocar todos os filtros, né, e dessa vez aqui, a única coisa que foi a mais aqui, foi o cabo e vela, né, que não é em toda a troca de óleo, que você vai trocar, né, então eu troquei os cabos de vela e as velas, então assim, mais uma vez, se você pratica esse desconto, eu acho que você mereceria ter um desconto desse, numa manutenção dessa, por exemplo, né, e se você não tem esse desconto, vai chegar uma hora, que você não vai ter dinheiro para fazer essa manutenção, então se você é passageiro, e costuma chamar com esse desconto, saiba que esse valor que você está ganhando agora, de desconto, ele vai faltar na manutenção do carro, porque uma hora ou outra vai faltar, não tem para onde correr, e faltando, é, faltando a manutenção do veículo, aí você está colocando a sua vida em risco, a do taxista, ou do motorista de aplicativo, que está dirigindo para você, e das demais pessoas que estão no trânsito aí, né, então vamos abrir o olho aí, sobre essa questão do desconto, eu sei que vai vir gente falar, ah, a realidade mudou, o aplicativo, cara, mudou, mas graças a Deus, eu continuo aqui, trabalhando firme e forte, sem ter que dar esses descontos, né, e acredito que se ninguém oferecesse esses descontos, quem realmente quisesse usar o serviço de táxi, iria ter que pagar o preço que realmente vale o táxi, e apenas a minha humilde opinião, se você pensa diferente, pensa o contrário de mim, deixa aqui nos comentários, beleza, eu posso não concordar, mas vou respeitar a sua opinião, beleza, então é isso aí rapaziada, agradeço aí quem assistiu o vídeo até o final, um abraço, e até o próximo vídeo, valeu, fui!